O Pinguim Precisa de um escadote Ou de uma escada de mão E a banda do maestro Pinguim Quando começa a tocar Arma logo o chifre E vem o pai, vem a mãe, vem a avó Tudo vem para o meio da lua Para ouvir o chifopó Parece mesmo o alfinete O Malaquias Pinguim Engoliu o clarinete E é por isso que anda assim E a banda do maestro Pinguim Quando começa a tocar Arma logo o chifre E vem o pai, vem a mãe, vem a avó Tudo vem para o meio da lua Para ouvir o chifopó Por causa do zé do bombo Até ia havendo briga Onde é que acaba o bombo E onde começa a barriga E a banda do maestro Pinguim Quando começa a tocar Arma logo o chifre E vem o pai, vem a mãe, vem a avó Tudo vem para o meio da lua Para ouvir o chifopó Numa outra ocasião Até me cheguei a assustar Julgava que era um trovão E era o trombone a ensaiar E a banda do maestro Pinguim Quando começa a tocar Arma logo o chifre E vem o pai, vem a mãe, vem a avó Tudo vem para o meio da lua Para ouvir o chifopó E a banda do maestro Pinguim Quando começa a tocar Arma logo o chifre E vem o pai, vem a mãe, vem a avó Tudo vem para o meio da lua Para ouvir o chifopó E a banda do maestro Pinguim Quando começa a tocar Arma logo o chifre